LF brotou de novo com mais o beat sacana Com a garrafa transparente, palminha, duas malandras Pumbaurancha, pública Pumbaёл Pumba lancha, pública Pumba lancha Saquona a garrafa, saxona a garrafa, saxona a garrafa Que elas avançam, saquona a garrafa, saxona a garrafa Cancá que elas avançam, uma bateria Pumbaurancha, pública Pumba за todo eine Pumba lancha, pública langa, pública Pumba lancha Tchau, tchau.